E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um feitiço de amor, paixão com a deusa Lilith. Olá, bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que todos muito bem com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria, sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, como eu sempre falo, por acaso não foi mesmo? Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Muito bem, gente, hoje eu vou passar para vocês um feitiço maravilhoso, que você pode tanto fazer com a deusa Lilith, como com Diamond, como Citri, por exemplo, ou até mesmo Eros e Afrodite. Então fica muito pessoal aí de cada um, esse feitiço serve muito bem para qualquer uma dessas deidades, é maravilhoso. Então anota no seu grimório, porque é porreta, papel e caneta na mão, sem mais delongas, vem comigo. Muito bem, gente, olha só, vejam bem, são duas velas palito, duas, ó, duas velas palito, cor vermelha, óleo apropriado. Então a gente tem um monte de óleo aqui que a gente pode usar nesse feitiço, né? Então a gente tem o óleo Fala Me Boy, a gente tem o óleo de luxúria, a gente tem o óleo de amor, paixão, atração, um monte de óleo poderoso para a gente potencializar esse feitiço. E aqui eu tenho uma vela em formato de flor. Olha que linda, gente. Não é difícil de achar, viu? Casa de produto esotérico, casa de umbanda, vende. Até assim você acha pela internet também. Não faz parte desse trabalho, mas eu quero mostrar para vocês aqui que muitos dos devotos de Lilith fazem esse trabalho aqui a ela e oferecem como agradecimento uma vela nesse formato aqui, ó, em formato de rosa, para agradecer aí pelo pedido concedido. Então fica a dica aí. Muitos devotos de Lilith fazem isso. Então você está começando a estudar sobre Lilith e tal, já começou seus trabalhos com ela? Então olha que linda para oferecer. Então é só colocar um óleo aqui, acender, oferecer a chama, oferecer a vela e agradecer. Gente, é porreta demais, tá? E o que é esse feitiço aqui, Isa? Esse feitiço é para fazer uma pessoa pensar muito em você. Ela te desejar, ter muito tesão por você. Pensar em você principalmente aí na parte sexual. Então se você quer ser desejado aí por alguém, que essa pessoa pense em você de forma sexual, com muita paixão, com muito tesão, esse é o feitiço, tá? E que você pode oferecer a Citri, um daimo aí poderoso para trabalhar esse lado também, ou a Lilith, como é o caso aqui, Eros, Afrodite, entre outras deidades que trabalham aí com sexualidade, amor, paixão, desejo, tesão, tá? Gente, é um feitiço manipulativo. Então você tem aí uma pessoa em mente, você vai escrever em uma das velas, o nome dessa pessoa da base para cima. E na outra vela, você vai escrever o seu, da base para cima. Vai passar o óleo, aquele óleo potente mesmo. Se vocês quiserem a receita de um óleo emporretar, para atrair, isso mesmo aqui, a sexualidade, aquela pensamento firme, né? Aquela pessoa ficar ali o tempo todo te desejando muito, 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 aquele fogo ardente, coloca aí nos comentários que eu vou trazer a receitinha para vocês de um óleo da hora, da hora, tá? Embora no Rudu tenha muito óleo assim, tá? Então, quem tem a apostila, já fez o nosso curso, tem lá muito óleo que você pode usar aqui nesse feitiço. Passou, vai manifestar energia e vai conjurando a lirite, dizendo, queima, chama, queima, encha fulano de amor e de desejo, ou encha fulano de tesão e de desejo. Então, use as palavrinhas de vocês. Olha a chama da vela, acenda as duas velas bem juntinhas e fale várias e várias vezes que assim você está manifestando energia. É só isso, Isa. É só isso. Só que você vai fazer e por três dias seguidos, não é uma outra vela. A mesma vela você vai usar. As mesmas velas, né? Porque são duas aqui. Você vai utilizar a mesma. Então, você vai fazer o primeiro dia, deixar queimando um pouquinho, apaga, dá um belisquinho assim ou um apagador e no dia seguinte faz novamente. No mesmo horário, gente. Então, esse feitiço tem uma coisinha chata aí porque ele tem que ser no mesmo horário. e de preferência na madrugada, tá? Então, meia-noite, três horas da manhã, é um horário propício para fazer esse feitiço aqui. Fez, terceiro dia, deixa queimar por completo. Não esqueçam de agradecer, não esqueçam de colocar uma oferenda em agradecimento. Como eu falei dessa vela, que é lindíssima. Olha que linda, gente. Linda. Pode untar, vestir com óleo apropriado e colocar para a divindade. Pode oferecer um incenso, pode colocar rosas vermelhas, uma taça de vinho, uma maçã, o que vier à sua mente. Mas precisa ter um agrado. Então, uma oferta aí para agradecer o feitiço. Gente, dá certo. Sabendo conjurar, manifestou energia bonitinho, faz a invocação da deidade com as palavras de vocês. O queima, chama, queima, encha meu amor, né? Ou a pessoa fala o nome de desejo, de tesão, enfim. É uma afirmação poderosa. É uma conjura. Isso você vai repetir várias vezes conforme a vela fica acesa. Manifestando, visualizando aquela pessoa, tá? A invocação da deidade fica por você aí. Então, faça com o seu coração, invoque essa divindade para trabalhar a seu favor e nunca esqueça de agradecer. Dá muito certo. Lembrando que é um feitiço manipulativo. Tá bom, gente? Anota no Grimório, faz aí para o seu cliente, para a sua cliente que está em busca, quer fazer um ritual assim. Use magia com consciência. Consciência, sempre, né? Um canal, um curso de bruxaria. Aprende-se de tudo, gente. Então, existe feitiço manipulativo e não manipulativo. Lembrando que muitos aí acham que feitiço manipulativo é só para o lado do amor. Eu já até falei isso aqui no canal. Um feitiço manipulativo é quando você quer adoçar um chefe. Então, ele não sabe, né? Que está sendo adoçado. É um feitiço manipulativo. Então, não pense aí, né? Que aí eu não estou fazendo nada demais porque está assim. Se você é contra feitiços manipulativos, adoçar o chefe é um feitiço manipulativo. E muitas pessoas acabam achando que feitiço manipulativo é somente amarração, mas não é. A partir do momento em que a pessoa não sabe que ela está sendo enfeitiçada, é manipulativo. A não ser que você chegue para a pessoa e fale que vai fazer alguma coisa para ela, certo? E aí você vai pedir a autorização daquela pessoa. Então, eu quero fazer um trabalho para a saúde para ajudar uma pessoa. Mas se ela não sabe, eu estou fazendo um feitiço manipulativo. Agora, se eu pedir a permissão dela e me for concedida, então não é um feitiço manipulativo. Porque a pessoa sabe o que eu estou fazendo. Então, a gente tem que ter essa ideia aí de feitiço manipulativo, né? Que não é só lado de amor. Gente, é maravilhoso, tá? Aprendam. Coloque no seu grimório, porque a gente tem que aprender de tudo dentro da bruxaria. Maravilhoso, né, gente? Pensa num feitiço bom. Extremamente manipulativo, né? Então, para você aí que não trabalha com feitiços manipulativos, esqueça. Lembrando que aqui é um canal de bruxaria, eu ensino bruxaria e você vai aprender aí feitiços manipulativos e não manipulativos. O mais importante é você entender que magia a gente tem que fazer com consciência. Mas a gente tem que aprender de tudo dentro da magia. Então, anote aí no seu grimório. Muito legal, né? Muito bacana a gente aprender de tudo realmente. É um feitiço poderoso. Então, se você aí gosta de trabalhar com daimons, dá muito certo com citri, tá? Então, anota aí. Um grande beijo a todos vocês. Deixem nos comentários, sugestões, temas que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Dá uma olhadinha nos nossos cursos Magia e Catina, os nossos famosos cursos Magia e Catina 1 e 2. O nosso curso de Rudus. Links todos ficam na descrição dos vídeos. E, gente, ó, quer um curso completasso de Ecate? Então, você tá no canal certo. Porque o curso é completasso mesmo. E a gente recebe muitos feedbacks. Os alunos aí praticando a Magia e Catina já trazendo a energia dessa deusa tão maravilhosa pra vida de cada um aí, né? Então, ela é fantástica. Ela é uma deusa muito presente. Então, dá uma olhada aí nos nossos cursos e maratona aqui o nosso canal. Porque tem muito conteúdo pra você aprender aí. Bruxaria de verdade. Então, tá no canal certo. Um grande beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.